Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa não frutifique, não falha. Tomara, meu Deus, que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara, e o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Se as águas da Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. Uma nação solidária sem preconceitos. Tomara, uma nação como nós. Porque se chamava moço, também se chamava estrada. Viagem de ventania Nem lembrasse olhou pra trás ao primeiro passo Por que se chamavam homens? Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases lacrimogênios Ficam caos, caos, caos Tomara, uma nação solidária não para em nós. Tomara, uma nação solidária não para em nós. Basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção Também o coração na curva de mim Rir, rir Ná, desmó, desmó Lá, lá, lá E lá Se vai Mais um dia Rio de asfalto e gente Entorna pelas ladeiras Entope o meio fio Esquina a base de um milhão Quero ver então A gente 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 E lá se vai mais um dia Obrigado